Eu sou Carlos Souza Júnior, pesquisador do Amazon, trabalho há 20 anos no Instituto e coordeno o programa de monitoramento da Amazônia. Neste projeto da RISG, nós tivemos um papel inicial na capacitação dos técnicos que fizeram o processamento das imagens. Nós tivemos uma série de workshops de treinamento que envolveu questões de censuramento remoto, bastante técnicas, e também na questão de análise dessas imagens. A ideia, nós tivemos grande parte do tempo que a gente gastou foi na formação da capacitação. A gente fechou um ciclo de capacitação bem interessante porque os técnicos de diversos países da bacia Amazônia já estão habilitados a tratar esses dados, a processar esses dados e o produto que está sendo apresentado agora pela RISG fecha esse ciclo de capacitação. O Amazon, a gente trabalha há vários anos com monitoramento de florestas, em particular, no território brasileiro, mas é importante monitorar toda a bacia Amazônia. Então, a gente expandiu, com essa bacia da RISG, expandiu esse processo de monitoramento. E a gente espera para que nos próximos anos a gente entre em uma fase mais operacional. Então, a gente fechou um ciclo agora de capacitação e de fechamento de um produto de diagnóstico. Estão planejando agora o ciclo de monitoramento, possivelmente será a cada dois anos, para ter relatórios mais de longo prazo, para entender a dinâmica do desmatamento na região da bacia. Com os produtos que estão sendo gerados, a gente consegue traduzir em bons diagnósticos, estudos que vão ajudar a gente a projetar pressões futuras na bacia. São super relevantes. A gente acredita que agora, no esforço de pensar os próximos três anos, a gente vai ter sucesso para consolidar esse trabalho e estar numa fase mais operacional. Foi dado um grande passo, mas para chegar no nível ideal, em que você vai ter uma frequência de monitoramento, um monitoramento mais rápido também. E a informação chegando lá na ponta, para os atores locais, a gente realmente espera alcançar esse novo passo nos próximos três anos. Então, tem muita coisa para ser feita. O desafio vai ser, como eu falei, estruturar agora, consolidar esse grupo em cada país, trabalhar forte nessa questão do uso da informação, porque quando você começa a utilizar essas informações, você agrega valor no trabalho de gestão ambiental e de controle ambiental também. As parcerias dentro de cada país, elas são fundamentais em fazer um trabalho também muito forte com parceiros locais do Brasil, e parceiros do lado governamental, do setor privado, governos estaduais, municipais. Então, é importante ter esse tipo de parceria para que a informação seja utilizada. E aí você consegue influenciar em políticas públicas, mudar comportamentos e pressões de levantamento, mobilizando a opinião pública, por exemplo, formadores de opinião. E esse é um processo ainda em construção. A gente acredita que é o próximo passo, o grande desafio desse trabalho nos próximos anos.